hello gente tô descobrindo ainda já tomei um banho já tô linda maravilhosa e esta câmera aqui eu tava estudando ela tava lendo tava lendo não tava vendo vídeo e reviews dela e como funciona e tudo no youtube e eu amei eu amei várias funcionalidades dessa câmera inclusive ela é prova d'água então eu já anotei as coisas que eu tenho que comprar a única questão está sendo que eu não consegui passar para o meu computador não consegui um cabo com nada eu preciso comprar o adaptador para passar direto para o celular eu preciso ir numa loja hoje que chama bnh que é b h não sei que horas eu vou conseguir fazer isso que hoje eu também preciso no banco que ontem eu não consegui fazer o que eu tive que eu tinha que fazer só que eu já anotei tudo que eu tenho que comprar por causa dessa câmera animada com a câmera nova gente e aí eu queria entender agora eu entendi que ele fala do foco aí eu vou testar tudo que ela tem de direito tomando mas eu preciso resolver isso gente da questão de passar para o meu celular então o que eu tenho para eu quero dizer para vocês os vlogs vão atrasar eu vou comunicar isso no instagram no meu instagram de português o meu instagram é brasileiro é como a gente fala aqui que eu tenho o meu instagram em inglês agora tá bom hahaha guys tá gente deixa eu ir que eu tenho que ir para a loja e se deus quiser amanhã vou sentar e contar o testemunho para vocês vai pê dá um oi aí oi guria hahaha como é que tu tá tu para hein não só tô com um pouco de saudade lá de porto tu tá é tu quer eu tomar um shima tô fazendo meu meu shake que que isso meu shake shake com que de proteína e colágeno ah eu precisava disso é então foi a maria que deixou aqui ai que ótimo onde ela comprou aqui lá em santauro ah tá gente vou trabalhar a vida que segue gente aproveita viu aproveita o que pepe a vida hahaha aproveita gente eu não contei nada das novidades ainda para o povo não conta deixa eles ficarem sabe só depois de um mês não tem nada hahaha gente pedro quer que eu judie de vocês não judie como é que você vai judiar se eles não sabem porque eu tô falando que tem uma novidade não agora fica sem contar amiga vai ficar quietinho fica quietinha hahaha vai inventando uma horta fala da rua fala do bifo fala das coisas né gente fica tranquilo você acha amanhã já? tá óbvio né gente já amanhã já vou contar não eu não sei quando eu vou contar eu preciso sentar e conversar e contar como foi porque é muito legal a história né pepe? é ótimo na verdade o fato não é o contar é ver o que vai acontecer porque contar por contar não vai fazer diferença é verdade ou vai? ou não vai? não não vai mas faz diferença porque é uma história que inspira também né tipo quando você sente o que você tem que fazer é verdade ok eu tenho que ir vai pepe milanesi você já contou que você quebrou a câmera dele? a câmera já câmera eu contei no dia porque tá filmado a situação então eu vou nessa see you guys later com a minha nova camerinha gente tô aqui eu e Karina novamente né novamente agora só tem eu aqui nos vídeos eu não contei pra eles a novidade ainda você vai contar nesse vídeo ou você vai fazer um vídeo só disso? eu vou fazer um vídeo só disso porque eu acho que é um testemunho né o que você acha? nossa sim não e você tem que contar tipo assim como as coisas aconteceram como aconteceram não não conta só não não assim quando você for fazer o vídeo tipo como foi o nosso dia vocês vão ficar chocados assim gente a gente simplesmente arrepiada assim sem saber enfim não dá pra dar spoilers tem que contar por isso que eu quero gravar um vídeo contando todo o dia inteiro não vai ter graça só falar tem que ser enfim acho que amanhã sábado eu consigo ai boa ai tô ansiosa eu quero assistir o vídeo pra eu lembrar é podia ter uma participação especial mas você vai tá aqui né vou tá aqui é mas enfim gente vocês vão amar vocês vão ficar muito felizes a gente tá aqui depois do nosso almoço comendo um moranguinho doce maravilhoso essa doce mesmo gente para tudo que ela comprou ontem o que você comprou ontem por 10 dólares duas bandejas de morango duas batatas doce quatro bananas um avocado o que mais teve mais alguma coisa que eu comprei por 10 dólares enfim deu 10 dólares é tipo uma perinha que tem na frente do metrô que ela desce aqui tem muito isso umas barracas de fruta no meio da rua em vários lugares assim e faz muito mais sentido comprar do que no mercado porque o mercado é mais caro e meu fica um tiozinho assentado na cadeira até sei lá que horas da noite essa barraca especificamente fica 24 horas aberta e aí toda vez eu passo e vejo alguém quem fica lá 24 horas? fica trocando e como você sabe que é 24? porque um dia o Denis voltou do trabalho de madrugada e tava aberto tava lá? aí ele falou meu barraca é 24 horas tava aberto e aí a gente começou a reparar que cada hora eles trocam o turno troca a pessoa cada hora? não sei quanto tempo né ah ela tá managing já o ai eu tô controlando o horário deles mas eles vão trocando assim eu já vi tipo umas 4, 5 pessoas diferentes entendi eu trouxe a minha meu macarrão que eu fiz ontem com carlinha e a gente tem que ir né querida vamos nessa eu tenho horário também eu tenho que passar umas coisas em meia hora bora então tá let's go amanhã eu venho com novidade ai depois aqui eu vou conseguir ir na B&H e eu vou comprar as coisas que faltam para a outra câmera que eu tô com uma câmera linda ai que tudo a câmera linda é muito bonitinha que nem essa e eu tô com o dente sujo não, você não sabe que ela é linda ela é boa é? ela é prova d'água eu amei a câmera eu preciso de uma câmera de vlog eu tô amando essa câmera eu vou passar pra ver como vai ser todo o trâmite de passar pro celular editar como que é a cor essas coisas mas eu tava vendo no youtube outros vloggers falando dela e eles amam essa câmera nossa e o que eu mais amei é que é muito pequenininha né muito pequenininha pra gente ir lá na rua assim é e aí preciso comprar só algumas coisas pra passar pro meu celular e também de cabo enfim é de segurar ela porque é mais fácil é porque ela é muito pequenininha pra ficar assim fica sem jeito enfim já vi todos os reviews e por isso que eu tô indo lá comprar essas coisas e vambora canine e deие no eu volto um tempo e agora estamos em casa eu volto que eu volto perto das 7 beijo qualquer coisa eu escrevi enraubar Bom, vou no banco e vou na B&H que eu preciso arrumar esta câmera. Vocês estão enlouquecidos, gente. O que está acontecendo? Vocês estão enlouquecidos no meu Instagram falando, meu Deus, como assim sem vlog? Gente, é só um dia e vocês estão lá, vou morrer. Que isso? O que eu faço na vida de vocês? Não é para causar vício, não. É só para vocês serem felizes, compartilhando a vida comigo. Serem meus amigos, é isso que a gente é. Logo eu vejo vocês, tá bom? Se Deus quiser, vou resolver boa agenda. Vai ver, nem um dia vocês vão ficar sem vlog, gente. Como assim? Tchau. O cara vai tomar uma multa aqui. Vai. Eu não consigo enxergar nada. Olha, vou falar, vou testemunhar algo aqui, que se um dia for diferente em outro país, a gente vai saber que não era esse país aqui. Porque eu vou te falar uma coisa. Como as coisas são difíceis para mim aqui nesse país. Tudo, tudo para mim aqui eu tive que fazer 15 vezes. Tudo para mim aqui demorou muito. Eu tive que fazer, refazer. Cara, bizarro. Como pode? Meu Deus. Eu sempre, que eu tenho que fazer alguma coisa que envolve o governo, o Estado, algo do tipo. Eu sempre tenho que fazer 3 vezes. Porque uma vez não dá certo. Vocês lembram como foi meu social security? Cara, demorou meses e meses. E eu fui lá 3 vezes. Eu tive que ir lá 4. Vocês nem sabem que eu não filmei porque eu estava... Enfim. Conta de banco, Paypal, tudo meu aqui. E eu não penso em negativo, gente. Pelo contrário. Quando eu vou, eu vou e penso tipo... Nossa, vai dar certo. Vou conseguir. Acabei de me frustrar mais uma vez. Então fica aqui registrado. As coisas para mim nesse país, olha. Não flui como eu achei que fluiria. E o que que aconteceu, né? O que aconteceu foi que eu fui abrir conta num outro banco. E... Eu fui ontem. Cheguei lá, não tinha ninguém para me atender. Aí o cara falou. Vamos fazer um appointment então para amanhã. Aí eu, beleza. Aí eu falei. O que que eu preciso trazer? Aí ele falou. O seu social security e seu passaporte. Eu falei. Então tá. É só isso. Ele falou de novo. É só isso. Beleza. Marquei a appointment. Vim aqui hoje de novo. Cheguei aqui as duas. Fui fazer. O cara falou. Cadê seu comprovante de residência? Aí eu. Ué. O cara falou para mim que não precisava de comprovante de residência. Aí... Eu fiquei. E agora? Ah, então agora você vai ter que achar um comprovante de residência. Que seja o seu telefone ou alguma coisa que comprove que você mora onde você mora. E aí você volta. Tá bom? Não posso fazer mais nada por você. Obrigada. Beijo. E foi isso. Dois dias seguidos eu vim tentando fazer isso. Não consegui. Aí ele. Ah, me desculpa que meu colega não te falou. Eu falei. Pois é. E eu perguntei ainda para ele. E aí foi isso, gente. Agora eu vou ter que atrapagar o meu comprovante de residência. Que eu nem sei se eu tenho mais. E voltar. Três vezes. Ó. De novo. Mais uma coisa que eu estou tendo que fazer pela terceira vez. Gente, a câmera igualzinha do... A máquina igualzinha do meu irmão. Tá bom para vocês. Mais caro que a minha câmera que eu preciso nova. Então. Não vai ser dessa vez. Mas tem uma menor aqui, ó. Tem uma menorzinha que custa... Cento e quinze. Mas eu não preciso disso na minha vida. Então eu vou atrás do que eu preciso. Ai, que tristeza. Olha a minha câmera. Aqui. Gente, era igual a essa. Ah, essa aqui custa quinze. Ah, é uma Sony. Ah, é aqui. Ó, essa aqui é boa, hein. Custa o preço da máquina de café do meu irmão. Tá, deixa eu ir atrás do que eu preciso. Deixa eu ver onde eu vou achar o que eu preciso aqui. Canon. Ai, gente. Aqui a minha câmera. Era essa. Era essa. Foi bom quanto durou. Ó, eu acabei de encontrar esse aqui, que aí eu consigo adaptar. É que é esse chip para essa câmera. É esse pequenininho. Aí eu consigo colocar no adaptador e aí assim eu consigo passar para o meu celular e aí editar o vlog. Então, por hora o que eu preciso é isso aqui. O outro que eu quero, o negocinho de segurar aqui, de apoiar, não tem. Então eu vou order online, mas por hora o que eu preciso de imediato é isso. Mas, gente, olha aqui. Tem essa câmera aqui, ó. Que é, não sei, mas essa é a minha, ó. Custa R$629,00. Ué? R$629,00. É essa aqui que quebrou. Ela é tão boa. Ela é tão boa. Mas é isso. R$629,00. Hey! We have friends here. A gente se encontrou no meio da rua. So, you know what happened? My camera that I was using broke. Broke? Yeah. Bom, gente, o que aconteceu? Aconteceu que eu precisei comprar esse adaptador aqui para o meu computador. Porque para o celular direto não estava passando. Então agora eu vou ter que editar no computador ou passar para o computador e passar para o celular. E é isso. Paguei R$40,00 nesse aqui. Mas vida que segue. Vai ser útil anyway. É algo que, né, eu não tinha. Então vamos em frente. Gente, vocês acreditam? Acabei de ir na Apple para trocar... Nossa, tá bonito aqui. Peraí. Com a câmera ia estar mais bonito, né? Achei bonita as cores. Excuse me. Ó. Lá está mais bonito ainda. Vou mostrar mais para frente. Peraí. Então, o que aconteceu foi que eles trocaram o meu fone, gente. Vocês acreditam? Eles trocaram o meu fone por um novo. Então, agora eu vou esperar. Tem que esperar 20 minutos com o fone fechado para funcionar. Então vamos esperar ver se vai funcionar. Espero que sim. Espero que sim. Trocaram o meu fone esquerdo. Vou deixar aqui 20 minutos. Já já eu volto com a atualização. Se está funcionando ou não. Ó, aqui que eu falei que estava bonito as cores. Essa rua é uma das ruas mais bonitas que tem em New York City, gente. É a rua da Rolex. Eu vou colocar o nome da rua para vocês. Aqui, você tira foto de tudo. Tudo fica lindo. Tá bom? É essa rua. Que barulho, né, gente? Mas se eu não me engano, o nome da rua é Green. Eu vou deixar escrito, tá? Aí tem a Isabel Maran lá na ponta também. Que é onde eu fiz um vídeo com o vestido preto voando. Também foi aqui, né? Naquela esquina com a Broom Street. E é linda. Também é linda. Então, está aí uma rua para fazer foto em New York City. Sim, isso é verdade. Mas, bebe, qual vinho você pediu? Coturon. Mas geralmente pediu o que? Eu pedi o Pinot Noir. Pinot Noir, certo? Mas eu tenho esse aqui. E eu já pedi o aqui antes. Sim, então é bom. Olha como bonita é. Tudo aqui. E a minha Sashita. Ela está mudando a roupa? Sim. Eu não sei, vamos ver. Ok, Nia não está aqui ainda, mas galera, isso é tão bonito. Ela não quer responder. Sim, isso é verdade. E a gente está aqui... Eu não vou dar esse barco. Ok. E a gente está aqui para celebrar o que aconteceu, mas vocês ainda nem sabem o que aconteceu. Ai, gente. Tá, eu estou contando para ela o que está acontecendo. Tá bom? Vai. Então, Sasha, Dan... Gente, a Nia está tão louca. Eu pensei que ela ia assistir. A Nia está tão louca. Bom, eu vou pedir uma pasta de frutos do mar. Ok, galera. A Nia está aqui agora. Olha ela. E aí. E aí. Então... Porque vai ser tão fácil para ela. Pode comer? Pode comer? Pode comer? Pode comer. Sim, porque você vai fazer o meu cartão. Você também vai começar a comprar. Sim, uau. Isso parece incrível. Você pode imaginar, nós vamos nos melhores amigos juntos. É... 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 Gente, olha o lugar que eu tenho que ir para pegar o trem É tipo assim, um corredor Aí eu venho aqui E meu trem vai passar Em três minutos Hello Estou fazendo o que? O que vocês acham que eu estou fazendo? Vou dormir E eu espero que amanhã Eu consiga editar vlog e arrumar tudo que aconteceu hoje Ok? See you guys tomorrow Bye Nossa gente, mas só um PS Está tão quente aqui Vocês não estão entendendo Está muito calor O ar-condicionado não está dando conta Vamos em frente Amei meu jantar Que celebração Amanhã, amanhã eu vou contar para vocês Bye Tchau See you guys tomorrow Tchau Tchau Tchau